PODY FLAM PODY FLAM PODY FLAM PORTE COSAS MÍDIMAS PODY FLAM PODY FLAM TRADIÇA DE CIMA ALEGRA Hoje na PODY FLAM no TN Helio Batalha E aí, nossa! E mano, obrigado por aceitar o nosso vídeo, sair com o nosso Ferveza mano, sempre, sempre as ordens E aí, e a mano, a minha fala é tipo É também muito mais além de rap É um barato vídeo Que ele tem uns X anos atrás Poxa, tinha o tempo sim, mano Entrou ali Tem que fazer o que você tem? Não, tem que fazer o que você tem que fazer Porque você não vai vestir mais, mano Tem que fazer crianças Xiii O que você sente? Você está bem? Você está bem sim, mano Até lembra Sim 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 Tempo de cuti cuti Sim 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 É uma parte do gasto de CD, com camisa, aquele moco, e para eles. Então, ele aqui, e minha brother, é que a sua canta. Não, você pode morrer. Nos propósitos desde o início, é que, não falei isso ontem, não encontrei colunas lá na Universidade de Santiago. Nos propósitos desde o início, que foi um cena individual. Nunca foi individual. Para falar assim, não, só fazia uma coisa para mim. Você entende? A minha música é um propósito coletivo. É fazer para a coletividade, para o estudo. Então, aquela atividade, aquele dinheiro, aquele dinheiro que eu estava chamando a mim, era um ganho para mim. Naquele momento, ele era, tipo, era chão para mim. Mas para aquela família, certeza estava sempre chão. Entende? Então, nunca está ficando contente para me financiar. De um ganho, um x, não. Não, não era só aquele dinheiro que investe nas camisas, etc. Tudo, tipo, o cabelo de piano, bem ganho. Está ganho. Deus era um portulado. Entende? E Deus que te fechou o porto ao que está fazendo a boa ação. Então, o que você pratica esse tipo de ação ali, Deus está abriu o porto, mano. Está abriu o porto. Se o que ganha, ele. O que ganha, ele não tocou. Então, não tinha uma família de 10 e 10, que o dinheiro estava servindo para eles muito mais que a mim. Entende? Então, é para eles, é para eles, é para eles, é para eles, é para mim. Não fazia tudo o trabalho lá, não levanta cedo, não corre atrás, de quê, de tudo que é material e o nosso trabalho foi fenomenal, mano. A coisa que o nosso fãs e que o nosso está contendo a fãs, está ficando marcada mesmo e que ele é o único que os diabos, é o único que está ficando marcada. Para nós, nós que saímos perto, que conjo com o banheiro, não sabe o que é o que importa, que dias mora que ela tem. Então, é isso, mano. O meu propósito nunca é que está vencendo, e aí ele batalha, bem ganha, ele batalha, bem fãs e para ele, não. Ainda pensa sempre para nós, para nós tudo, para a comunidade, para a coletividade. Então, é isso, mano. Aquele momento, que ele põe o cofre, desce de palco, mata a toma que... Foi bom, mata-se para o dinheiro, mata-se para o quê, você... Manda, abraço. Já não fazia uma boa moidinha, já, fazia uma boa moidinha. Fazia uma boa moidinha. Mas, talha, é impressionante, sempre tem criança perto de boa. E sempre nos videoclipes, no trabalho, mostra criança. É energia, mano. É energia, mano. Para o modo de energia, o que é positividade. E crianças, isso é que é falso, você. Isso é que é falso. A mim, desde o início, nunca estive rodeado só de crianças, você. Desde o início, quando começam a fazer música, estive rodeado de niggas, de alguém grande, de tudo mais. Com o tempo, mata-se que é alguém mais grande, que é jovem. Eles têm um coração corrompido, você entende? Coração de jovens e jovens, e ali é mais grande, é corrompido. Mas que ela é caçou na música, na quê? Bota-se para o negócio, por exemplo, não usou um negócio ali. Bota-se, começa a avançar. Jovens, que ali, que de boa idade, que é mais grande. Este, tipo, este começa a rodeou de outra forma. Bota-se, começa a avançar na bovida, ali, entrou de outra forma. Este que está apoiou, de mesma forma que está apoiando o bobo no início, você entende? Que saiba de baixo. Que saiba de baixo. O que saiba de baixo, toda a gente apoiou. O que saiba de baixo, toda a gente apoiou. Mas com a arma suba, com a arma desponta, com a arma de avanço na bovida, na bocareira, te ou a gente virou a costa, te ou a gente, de acordo com o sexto preconceito, estou de outra forma, você entende? Este era para o bom, esse aqui, não quero. Mas, na verdade, este era para o bom. Na verdade, este é o coração corrompido. Crianças, este é o coração corrompido. Então, o que eu soube música, este é o coração corrompido, este abraço que ele deu, este abraço, aquela minha memória, aquela energia se atabate. Então, a gente tem mesmo um privilegiado, a gente fica mesmo contente, para morrer, onde que me veem, crianças que creem, onde que me veem, crianças que estão vendo a minha música, você entende? Então, aquilo é super importante para mim. E, mano, não te lembro de aquele show ali, foi nessa fininha do Campo Relvado, não fazendo aquele show ali para não arrecadar alimentos. Não te lembro, antes de ir no primeiro vídeo, não pude ir para a semana, na escola, foi com esse tempo que Sofia explodiu. Então, acredito, sabe, top, top mesmo. Não te lembro, falo com o colega, e amanhã ele vai estar até com nós, ali na atividade, para enxergar crianças, para ajudar no daquilo, de escola, para ajudar os idosos, para a hora de vir e falar, ele batalha. Não, 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 não tchau, galera, esta dança não se está junto, é artista. Artista, é artista, é atacante. Ah, atacante. E, batalha, falo, não, mas ri, que eles riem assim fica pago, tem mil armas, desacreditam. Batalha que está bem, meu, me que falo, eu não estou atacante, não sei, batalha para os coisas que estão bem, no barco, não vem com medo. não tinha batalha, era batalha de chegar mais cedo que nós, Marcos. Então, fazia questão de fazer foto e mandava-lhe aquela hora. Então, lembra, logo que ali, tinha um show, se eu fechava com uma empresa ou o quê, que boa que eu podia cantar, a lã simpa mora, e tinha parco grande, para o Bapis. Essas coisas eram boas para o Bulema ou muito? Dava sim, mas era para o Bulema grande. Então, lembra de que ali era. Era um show lá fora, eu esqueci no que lugar, mas eles contactaram, se falaram, é para ser a Tarefa, se falaram, porque eu podia tocar-lhe essa fenda e depois tocar-lhe na nossa festa. Porque eu podia tocar-lhe essa fenda e mora. Então, é aquele tipo de cena que é coisas que não até tolera. Para mais que eu podia tocar-lhe essa fenda e depois tocar-lhe na bufessa. Será que a bufessa é mais importante que a atividade nessa fenda ali que é para engareir fundo para ajudar a comunidade? Entende? Então, é aquele tipo de perspectiva ali que sempre me põe no meu trabalho. E aquela sala de tiga antes, por exemplo, meus compromissos, é sério, mano. Isso é um compromisso que eu vou, mas sabemos a atividade. Não quero deixar a mão. Tem que ser uma coisa mesmo grave, coisa de família ou o quê, que é para engatizar no meu trabalho. Então, mano, tem que ser humilde, mano. Tem que ser humilde para não ser, mas hoje não pode estar de riva, mas amanhã não pode ser de baixo. Mas amanhã não pode ser de baixo. É que esse tipo de atitude lá que está levantou. Entende? Que tipo de conquista, ou que conquista uma chamada boa, uma chamada macho, uma chamada de todos nós. É nós que está levantando depois. É a comunidade que está levantando depois. Tivemos a comunidade ingrata, tivemos as coisas que estão contas, mas não creem mais. Vou que eu pude ir para lhe amar, vou ter que continuar sempre bom. Não é tudo o que eu vou fazer. Continuar sempre com as ideias, continuo sempre com o coração limpo. Certo, a gente sente muito mais prazer em fazer aquele show ali do que para fazer aquele palco grande. O modo de lhe fazer uma coisa que é para a comunidade, que é para a junta, para a jura não ser pouco ali em que estamos. Então, é que é o meu, mano. A gente lembra, e, brother, que é grande e bufão, foi através dele que começou a música, Yaku, de Espaço Aberto. Ok. Primeiro, vamos escrever aqui, vamos abrir aquele golpe de estado. Aquele seria que eu disse? Sim, aquele golpe de estado é um... Era um mix-tap. Mix-tap seria, mas... Era um mix-tap. Mix-tap, lança o que? Lança o golpe de estado 1, lança o golpe de estado 2, lança a carta da alforia, não, Selvas de Pedra. Depois que me lança o primeiro álbum carta da alforia, basicamente que os trabalhos anteriores eram os trabalhos mais amadores, o trabalho que eu fui na casa, mas eu tive aquela mesma carga de sentimento e ideologia. Não tive ligação forte, não somos que eu vou ver quando você recebeu o prêmio que vai dar feedback para nós. Alinecim foi um diploma que nos deu outra vez de Lúcio, que está na América, que é choco fã também. Lúcio, Lúcio. Lúcio não é grande? É, certo. Que lé é o dia que lança a carta da... Batalha, o senhor pensava fofinho ou? Ele pensava fofinho, deve ter uns cento e tal quilo. Uns cento e cinco quilo para lá. Ele é macho, né? Lúcio, grande homem. Tinha esse drelho. Tinha drelho, já. Fora, Batalha era muito estilo também. Batalha, recentemente ele só fazia uma entrevista com o Boy Game. Um dia que... Um dia que... Um dia que... Um dia que ele tinha com cena daquele tipo de Somos Cabo Verde, que eu ganhei ele, que dizia... Eu chorrei. Tocando para a mãe, ele me perguntava qual é. Um dia que ele canta que vinha de pra cá fora, não é algo que ele fote. Não vai ser só fote uma coisa. Mas no entanto, a forma que ele tinha com a cena de Somos Cabo Verde, que eu ganhei, para ir com o... Somos tínhamos, para ir com o colega. Você entende? Certo. Foi uma coisa que foi... Marca-me também do momento que falam... Tocando aquele gesto. Marca-me também é uma coisa que... E reconhecimento do trabalho. Muita gente luta para ter ele, por ser feito o trabalho. É para que ela... Mas tem ele, mas chega a torno de esforço e luta da... Da gente, para ir com o seu motinho. Simão falou, mano, a mim que esse tipo de cena matéria, ela nunca é iludina. Que esse tipo de cena, ela nunca é iludina. Sempre um pensa mais longe. Sempre uma... Forma que... Muita usa o trabalho para ir mais longe e para tudo ali mais longe. Aquela atitude lá é que... E mostra... Maltas que são na cadeia e que sempre apoiam e Maltas que têm talento, Mara Boy Game e outros Maltas, mas... Mãe sali fora, mas nunca esqueci desse e mãe sali luta todo dia para eles. Você entende? Não só para eles, mas para todos os jovens de Cabo Verde. E tinha padastro, tinha padastro de minha história. E eu ganhava 12, CVMA, eu ganhava o melhor rapper em 2015 e 2016, e eu ganhava 17 e 17. E Ndalum, Ndalum para morrer, tipo, é um... É um... Eu moro em força, você é? E a Bairro falou, rapaz, mas não se ganha. É que a mim que ganha, é nós que ganha. Você entende? É uma juventude de Cabo Verde que ganha. Para a mim, é uma juventude de Cabo Verde. É para ele, a batalha. Você entende? É um trabalho que a gente faz para nós tudo. Então, já, bom game, toma aquele prêmio de CVMA, melhor rapper de Cabo Verde de 2015 e 2016, mas toma, bom também, bom ele, que é o melhor rapper que eu conheço, vai e o Flávio Rapao lá dentro, mas que é o prêmio de nós tudo. Mas não tem que ter luta para não levantar rap de Cabo Verde, e isso, mas não se dá conta com isso, também para aquele luta ali. Basicamente, aquela que é a mensagem, você entende? Então, é uma mensagem de, mais um vez, de fala de coletividade, de fala de nós tudo. Não sou de mim, para não ter a linha prateleira lá, na casa, bonito, mas que o curso tem que ter, que serve de incentivo para outros maltas. Você entende? Talvez, olha, a Boi Game hoje é uma das melhores rapas que não tem ali com mais projeção. Você entende? Junto com o PCC, você faz um grande trabalho. Você entende? Talvez, aquele latitude lá pode ser uma linha que impõe também nas sessões, para ficar mais quente, para pensar mais, para ficar larga de rap, para pensar mais no futuro de rap. Então, basicamente, é isso, mas, incentiva, influencia, matas, para que desista desses sonhos, para que desista desses propósitos. Então, é a mesma linha, não tem de bus, não fazia entrevista. Eu sou de linha, não fazia entrevista com o de bus. um dia que me fala para falar de bom, que você chega do vídeo, sobre qual é de bom, termo de artista, de amigo, era bom feedback de bom. Então, parte de grandeza, porque eu falo uma canta, eu sei de Kuzu, que eu sei de Kadia, muito mal na casa, meu pai pensa, vamos lá, fui lá no mar. Mas, 6 bits, vamos lá, gravação de vídeo, não tem? Vou mostrar um suporte, você entende? Certo. Dele, botar no mar, não fazia nada para ele, sim botar no mar. Não fazia nada para ele, depois de bus, tipo, antes de Bacadero, nunca tinha amizade, mas nós é da mesma zona, não está contra, eu, rei, qual é, baralho, firmeza, etc, etc, mas nunca tive tanto chego, você sei? Canto é bem, que hoje é meio chica, tipo, é que ele sabe, hoje é e tenta fazer algo para que ele não, você sei? Então, gente, eu falo, aquele que ele é para mim, também tinha um pouco de projeção, você sei? já tinha um nome basicamente feito a nível nacional e mesmo internacional, tinha o alianco, que eu chamo a minha trabalho. Então, não tem que ter muitos maltas, é que eu sou de buzz, é muitos maltas mesmo. A mim, talvez, é de que a répera com mais projeção, tipo, de que esse que tem mais projeção na Calva Verde, que puxa mais alianco. Eu não tenho aqueles outros maltas que tem projeção, por exemplo, que faz e fit, mas a mim faz, que trabalha com outros réperas, mas a mim trabalha. É pouco, esse trabalho é pouco. e botou outros maltas que tive, um projeção mora a mim, mas esses que a carrega, mora a mim em carrega. A mim carrega muitos maltas, muitos young niggas de zona, muitos maltas de zona, estava na minha casa, ainda gravava, muitos maltas em carrega, leva para show, zona ponta, ainda levava para show, não está de incentivo, não está... com moral, tipo, simples palavras, está ali, balhando longe, com botiga naquela linha, del moral, eu falei, checa ali, coisas podem dar, etc, etc, bem, não está fazendo aquilo, não está fazendo aquilo. É coisa que acontece com o Dibas, Dibas chega na minha casa, tipo, e eu falei, a minha coisa que não pode fazer, é aquilo, mano. E de coração, tipo, não está fazendo música, mano. Dibas é talentoso, é talentoso, tudo ali não serve, mas naquele tempo é que eu tinha aqui o suporte e eu não podia fazer aquela para ele, naquele tempo. Então, toma aqueles beats ali, mano, toma aqueles beats ali, o que faze música, não está fazendo videoclipe, bota lança, certeza, etc, sentindo? Mas depois, bem, correria de fazer show fora, um bigata viagem, etc, etc, nunca muito encontra, mas, quando surge aquela primeira oportunidade, não faze, que é um feat, espera. É o único que... É o único que... é de que as... É o único que a música é mais ouvida de Dibas, você entende? Uma música talvez se alavanca para um outro público, você entende? Então, nunca foi só mim, na minha comunidade, nunca foi pensar só mim, foi pensar no nosso túro, pensar na Banta, no nosso túro. Então, Dibas é fruto disso, Dibas é hoje, é um alianco, conselho para toda parte, você entende? Conselho para todo o couro, na rap crioulo, é de que as mais fortes, um grande shout-out para ele, ele é um irmão, você entende? É um irmão que vira, você entende? A boa, aquele goma, que tem ali, aquele pinho, mãe? Goma? Goma é aquele que põe ele, é gomário demais, é um rapazinho lá, eu quero muito gomário, fica tanto, eu não guardo a goma, põe ele, põe ele na rasponete, põe ele na raspa, eu quero goma que não tem, é terça parte de goma, ele é aquele pedacinho, que não dá para ir nele, para um goma, você entende? Mas gomário mesmo é de bás, chefe gomário é de bás. Eu fico com o filho, acho que não sei de mim, ok? Eu fico com o filho, eu fico com o filho, não sei o que eu fico. Certo, minha mano, shout-out, você qual é? Eu te amo. E mano, eu fico com o pai, eu tenho certas projeções, nós tudo se intriga lá, e tem uma coisa. Às vezes eu tenho certas projeções, eu noto a humildade, tem risco de caba, de dar para bomba, de lugares, de palco que não pisa, você entende? E de convívio, certo? E fama mostrada. Aquela cena, eu fico com ele tudo, em um momento, o gomário diz, vou sair de mim ou o que? Não, nunca, nunca, nunca. e que as alheias que estão vivendo comigo, que as alheias que estão perto de mim, estão confirmando isso. A gente nunca tem um tipo de vaidade, ilusão. Tipo, os últimos tempos, os meus últimos tempos, me preocupam mais com a minha imagem, por exemplo. Você entende? Me preocupam mais com a minha imagem. Mas nunca deixam a fama, etc., tomando a cabeça. Sempre fui amigo dos meus amigos, perto da minha família, da minha mãe, da minha filha, etc., etc. Nunca um chico não penta para subir. Nunca pensa-me a minha mãe mais grande que outros rappers ou outros artistas para morrer. Não tenho fama, nunca. Nunca isso tomando a cabeça, e nunca está tomando para morrer. Eu não sabia de onde mesmo. Me bendicou que fome era um inimigo. Então, eu nunca pude pender para subir, para morrer, hoje é pouco, e aquele pouco que engana. É que nada, você entende? É que nada para mudar para bom. Na Covid, nós artistas de Calo Verde nunca pude dar para bom nunca. Para morrer, nós nunca tem nada. Aquele pouco lá é tipo, é uma coisa ínfima. Para mim é. Para morrer, para uma coisa que me dá perspectiva para Calo Verde, para as novas de Calo Verde, não merece muito mais. Então, aquele pouco lá é tipo, é uma coisa que está indo atrás de mim, para falar, é que será bom, é melhor, nunca, nunca, nunca. E certeza, coisa que também acontece, é levar o trabalho cada vez mais à frente, mas sem perder aquela humildade. Mano, tem uma música de boa, que é uma música de boa. tinha nove anos, e minha pai mora. Minha pai mora, e minha mãe, minha mãe que desiste de nós, nós é oito irmãos. Você entende? Não sabe que nós, não tem alguma coisa? Não, tem mais um irmão, mas pequeno, uma mulher. O que ele trova, não? Não, trova mais grande que mim. Ele é um morante, eu. Ele é enfermeza. Então, minha mãe mora, quando tinha nove anos, minha mãe era no suporte, eu tinha um forno na casa, um forno artesanal, a linha, e minha mãe fazia pão, e, basicamente, nosso trabalho era vender pão, bolo, fornava na casa. É um trabalho duro, mano, é um trabalho duro. Minha mãe trabalha chou, minha mãe trabalha de toda maneira, mano, minha mãe vende pão, e traga cascados na rocha, no castelão, traga reia, para bende, tudo o que as coisas, minha mãe fazia para criar. Então, eu tenho um trabalho, mais trabalho que minha mãe, você entende? Eu tenho um trabalho, mais trabalho que minha mãe, eu tenho um trabalho, mais trabalho que minha mãe. Minha mãe é a maior trabalho que tem no mundo, para mim, você entende? Para deixar faltando nada, para deixar, deixar, e desistir do nosso sonho, você entende? Então, apesar de tudo dificuldade, é muito focado, você é? é muito focado na nossa educação, é muito focado na nossa, na nossa dia a dia, na nossa, para nunca estar mal vestido, para nunca que, para nunca passar necessidade, então, ele é um thug, esquece, que o outro thug é thuginho, para ver. Então, eu lembro, eu vou citar uma, minha música da Fábio, velho, tipo, insiste com o bo, para ir à polícia, para ir a caba, para fazer rap, assim, que passou a cabeça, e se deu a polícia, tudo fina mesmo, no obstáculo, eu queria aprender a lhe engoronhar, tipo, de grande respeito para a polícia, para mim, ter nós irmãos polícia, ter nós irmãos polícia, chachá curarosa, minha irmã, e, naquele tempo, eles incentivavam também, para a polícia, etc, para a polícia, vai aqui, eu não terminava a minha escola, etc, eu pedi, isso, a minha irmã, o meu sonho sempre é grande, eu até penso pequeno, a polícia é uma coisa pequena, a polícia é uma coisa grande, mas, para mim, não cria uma coisa maior, que não podia fazer uma coisa, para a minha terra, de uma magnitude maior, não só a minha terra, mas mesmo o meu continente, música, acima a polícia, não tinha que estar a lhegar a música, e a música era a única, minha paixão, e o meu veículo também, era a luta, de mandar mensagens, de chamar atenção, etc, etc, então, é uma coisa que, não abdica a minha polícia, para não fazer uma coisa, que não estamos, e uma coisa que não está, é mais preciso para nós tudo, é preciso que é rap, que é rap de mensagens, que é rap de elevação, que é rap de levantar comunidades, que é rap de fazer de tudo, para o João Cáu ver de melhor, basicamente é isso, e a minha mãe insiste comigo, para ter uma renda fixa, todo o meu salário na conta, bom, mas a minha escolha de ser um poeta, onde estou hoje, na minha comunidade, melhor. E depois, aquela é a típica, saia, não é bom? Não, não, não. E respeita o seu antigo? Eu respeito, respeito, eu sempre confio no meu talento, sempre confio no meu talento, se eu nunca confiava no meu talento, para dificuldade que me passa, na fazia rap, na grava, na que, não é dificuldade que um homem adiante, não é desistível, mas eu canto um, eu falo, é rap, é rap, tipo, não é tudo experiente, mano, não é experiente, não range um computador pequeno, não range um microfone chinês, grava na casa, minha mãe está rava a coxa, é a luz, está graça, que ele quer lá, luz, que ele quer lá, luz, que ele quer lá, mas ainda desiste, não fazia golpe de estado 1, com o meu computador na casa, está grave, etc, etc, não fazia golpe de estado 2, com o meu computador na casa, está grave, não fazia carta na alforia, com o meu computadorzinho, está grave, bem grave, eu seria carta na alforia, com o meu dinheiro, com o meu sorris, nunca tive patrocínio, nunca tive, e a gente fala assim, é ele, é ajuda, é patrocínio, nunca, nunca, tive a ajuda assim, de alguém que é amigo, o da Goldbeats, por exemplo, que mistura o meu disco, mas, é a Goldbeats, não tem aquele dinheiro ali, o meu dinheiro, para não fazer aquele CD ali, é aquele que entende, se você está por ele jurando, é ele, então, jurou assim, não está grave, não está misturando, não está masterizado para o CD, é fazer o meu CD, o meu CD, corta tudo direito, e talvez, é isso, mano, mas, acredita, acredita na coisa que você faz, acredita no sonho, que está certo. e é mano, e não falo de golpe de estar, que esse tempo, eu apanhava um, ele batalha, com raiva, com, espírito de, de luta, entende? então, eu troco, estilo um pouco mais, suave, aquele que ele, não tem o lembra, e Bruno, e, titio, não, 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 eu gosto, ele batalha, mais tipo de cataforia, do que o mais atual, que é um dos músicos, mais, relaxar, mais aquilo que ele, e ele vê as pessoas, as pessoas, as pessoas, tipo, por luta, por acusas, mas tem que está cantando, aquele, aquele tipo de músico, sim? Certo, certo. Como que estava ali, aquele doce, tipo de batalha? É o seguinte, que esse tempo, que carta da alforia, golpe de estar, um, golpe de estar, dois, era aquele tempo que, não sabe, naquela idade, de revolta, sabe, naquela idade, que tudo não está passando, para ele, entende? Que ele, de confrontar, tudo coisa de frente, de frente, de aquele, papapá, é como ele engatou ele hoje, entende? Mas hoje, minha tática de luta, é muda, para mim, há 10 anos depois, mas muda, porque ele seja tático, há uma linha de fora, até que ele fosse, ah, não gostaria de dizer, que ele é ele, há 10 anos atrás, ele é muda também, mas ele é tática, mas a boca dele é muda, entende? É que foi sentido, para mim, há 10 anos, e tem um ser humano que muda, tem um ser humano que muda, mas acredito, aquele mesmo propósito, tem de testar, ano passado, um lance imortal, há mensagem de imortal, há pouco, anos atrás, tem de lançar, tem de lançar muita música, conteúdo interventivo forte, mas pessoas escrevem, mamadou, tudo que as músicas é interventivo, você entende? Tudo que as músicas, quem lança, tipo, mesmo que as músicas, com a data imediata, amor firme, quem lança, com várias coisas, é interventivo, só que Marta escreveu, de outra frase, e... Conhece a política? Já, pode falar assim, já, e... Flávio, Flávio, polícia, só que, bom, tem que estar, com o tempo, você aprende, mas, talvez, técnica, ou maneira de fazer luta, às vezes é raro, às vezes, você vê, você está pedindo coisas, que você tem conhecimento, ao fundo, e você está atrapalhando, o desenvolvimento do país, você entende? Você tem que estar de uma maneira, que você fala, certos assuntos, que você leva, assim, eu falo, o que você está, o que você está, não vai poder, de outro trabalho, do outro lado, então, o que você tem que estar, contribuir, para o que você leva, para o país, porque, por isso, dentro do país, você está, tenta, dividir o país, você está, tenta, pôr o país, para o que você, você entende? Coisa que o mundo, você está fazendo, o que você está fazendo, o que você está fazendo, o que você está fazendo, não é mais ainda, não, que esse tempo, era aquele tempo, de falar direto, aquilo, aquilo, era o tempo, que eu falo, as negras, mano, então, fala, mano, depois, aprende, eu estava, todo mundo, de outra forma, toda a atuação, onde eu posso, etc, etc, onde eu posso, tem pontos, onde eu falo, coisa mais, que era assim, mas hoje, não está falando, de outra forma, mas problemas, mano, é muito mais, profundo, do que o que você está hoje, do que você pensa, você entende? E hoje, a maneira de hoje, é muito diferente, mano, esquece, e dez anos atrás, me era um alhão, e hoje, dez anos depois, eu estou ali, mano, aí, batalha, assim, uma hora boa, se eu for dez anos atrás, eu vou ficar assim, sim, tem que ter evoluído, tem que ter mudado, tem que ter aprendido outras coisas, tem que ter ficado mais maduro, tem que ter, tem que ter hoje, o mundo é só aquele que é bom, com o ar de adolescência, tem que ter hoje, o mundo sempre, combativo, de frente, etc, tem que ter adquirido, e pôr em outras formas de luta, também. Exatamente, tem um vídeo de bom, que se coletou, que tinha alguém curto mesmo, tive a oportunidade de cantar, frente de presidente, chef de estado maior, mas lembro, porque fugiu na letra, vou bater ela com fome, aquela música, podia cantar uma outra música, mas cantar uma música, que também, tipo aquele debate, contra eles mesmo, entende, que o Pousa foi top mesmo. foi top, foi um momento bonito, para o Mário, lá na sexta espaço, me saí de Pontaraco, com dois sexta espaços, e fala de coisas que se está passando, de coisas que nos viram, que a música chama a vida, coisas que se passam nas comunidades, etc, etc, então, foi um momento bonito, e não continua a fazer aquele trabalho ali, ano passado, eu se convidava para tomar a deposta do senhor presidente da república, mas nunca, nunca veio lá, só para ir para cantar, para fazer entretenimento, mas fala coisas, não creio que ali, não creio que lá, não creio que ali, mas tudo é sobre, é sobre, e não se lhe para nos juntar, para o trabalho, se eu reparar, o maior problema de nossa comunidade, o maior problema de Calvê, de todo o país de África, que é subdesenvolvido, é divisão, nós é dividido, nós, por isso que é partido, por isso que é partido, a nós é partido, nunca está desenvolvido nunca, para a maior de nós, é dividido, se eu reparar, um dos maiores problemas de nós, é aquela democracia, que é uma coisa bonita, que é uma coisa que é grande, para o povo, não é poder, talvez, é um dos maiores problemas que nós temos, para a maior, alunos que trabalham, não tem uma agenda de quatro anos, partidos tem uma agenda de quatro anos, etc, etc, se eu vejo, outros partidos estão entrando, estão daquela agenda na chão, para fazer essa agenda, porque o país, o Quartal, é que desenvolveu com agendas assim, mas grandes potências mundiais, estão desenvolvendo, mas as agendas, nunca é que é de quatro anos, é centenários, é agenda que eles fazem de 100 anos, 50 anos, para juntar, para trabalhar, para o desenvolvimento daquele país, mas o Quartal não tem que desenvolver assim, todo partido, tudo dividido, então, não nunca mais se divide, coisa que aqui já está dividido, é mole nas comunidades, para não ser, para não haja, para não haja problema de criminalidade, hoje, que isso aconteça, em todo lugar, de calo verde, e para pôr mal lenha na fogueira, não, não seria para não fazer um trabalho de elevação, de comunhão, então, que ele é quem é trabalho, você entende, que ele é quem é trabalho, isso ali, para um, para um, para um comunga, para não estar junto, para não, eleva cá o verde, e batalha, eu tive a oportunidade de, aí, tchau países, tchau lugares, e, tudo que escusa mais, ainda está tornando a revolta para a linha 5, para uma hora que, tipo, países desenvolveram dinheiro, tudo que escusa, para uma hora que fica, ela é mais ou menos, que resolve, toda a linha 5, a linha 5, para uma hora que fica, nós, não temos um propósito, não temos um propósito, acredito naquele propósito que nós temos, não onde que não está no mundo, não está executando, mas, nós estamos perto, de que é isso que é de bom, que você é na boa zona, que você é de perto, que você é de dificuldades, que você é de qualquer problema, que nós temos, que nós vamos fazer melhor, você entende? Então, onde que me vai? Está bem, está bem, está volta, está certa essa, se não sei hoje, que me mora, por exemplo, num outro país, que então, está certa essa, não está volta, um dia, não tem que estar volta para a linha 3, um dia, não tem que fazer algo grande para a linha 3, não para ficar de longe da pêpia, ficar de longe da crítica, não, tem que sair para fazer coisas mesmo, e na terreno, você entende? E coisas que sempre não fazem, desde o início, se não faz, eu trabalho junto, e trabalho que, não se pretende fazer, ainda mais para frente, com mais intensidade, com mais força, você entende? É planos que não tem, então, linha 5, é que é só linha 5, a minha então é só linha 5, eu estou aqui ao ver inteiro, nunca pode, nunca pode abdicar tipo de projeto coletivo, que muita, que muita, eu venho, que muita, tem uma resumência, de, de bovira, que, porque, vou estar, na corria, que eu, 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 filha, eu, eu, o meu filho é muito grande, é incrível. Eu poderia apanhar menos de 12 mil mais ou menos, não esquece, mano. O pequeno, aquele que eu amo, eu pego muito para os filhos, mano. Sim, sim, mas fica mais maduro, realmente é algo que é importante, mano. Batalha com o meu pai, é morte, desde que luta, meu melhor pai do mundo, esquece, que eu tenho um pai no mundo mais pai que eu, que eu tenho mesmo, ainda jurou, mas que eu tenho um pai no mundo que é mais pai que eu, a mim é que o pai é à toa, mano. O pai é sério, a minha filha é basicamente a minha vida, tipo, é para ele, mano, tipo, tudo, mano, tudo coisa, e minha filha não está achando agora, ele não está papo, é uma hora de usar a minha grande, é tudo assunto, tudo que não está trocando, nós achamos amigos, nós achamos amigos, sempre tive contato com a ideia de pequeno, então é uma coisa que é minha, é minha maneira de ser assim, minha maneira de ser com alguém que gosta, com alguém que está. Então, minha filha é um... Então, existe aí de batalha antes, minha filha, aí de batalha depois, minha filha. Tudo muda. Tudo muda, mano. Hoje, se eu não tenho mais cautela na coisa que a gente faz, se eu não tenho mais cautela na hora que a gente faz a minha música, minha filha, tudo, mano, se eu tenho mais cuidado com o que a gente está hoje, com o que a gente está comportando, minha filha, se eu tenho mais trabalho, minha filha, assim, se hoje passa uma dificuldade que não tenho que estar bem de pão de novo, para a minha filha, não estou na mãe, esquece, você tem... Então, é isso, mano. Aquele momento que você falou ali, de batalha, foi daquele momento mais difícil da minha vida e daquele momento mais difícil que surge aquela obra mais bonita. A carta da alforia, praticamente, é um fruto daquela dificuldade lá. Era daquele momento mais difícil da minha vida, aquele momento que mais escreve rap, aquele momento que mais faz rap, aquele momento que mais dedica, aquele momento que mais acredita, mas rap pode dar certo. Crescer sei de lá, creter sei de aquele momento, a carta da alforia sei de aquele momento. Tudo que a música foi, basicamente, feita naquele momento. Naquele momento, de mim, está levanta todo dia, se não vai hospitalizar, não vai de tarde, se não vai de uma banca de hospital, você escreve. Se você quer aquela música, é bem, são uma lição, basicamente, esses videoclips estão retratando isso. Estão retratando tudo que você vê, tipo, você chega de se reparar aquele videoclip, é continuação, videoclip, basicamente, é continuação de nada que é impossível. O que não é nada que é impossível, rapaz, está pegando, né? Mas naquela outra música, bem, são uma lição, não é nada que é pegar. E na fim, aquela música, se o rapaz, e aquele videoclip, ele está começando logo, há quem cai, não é nada que é pegar. E na decorada de videoclip, o único que está pegando é a minha filha, ela que está levantando de chão. Na fim, há quem abre hoje, você entende? Há quem abre hoje, mim também está abri hoje, é bom que não está num sonho. Mas na realidade é isso. Há quem não tem ninguém para pegar, é a minha família que está pegando, é a minha família que está levantando. Ele bota que ele está muito tendo suporte para a minha família. Tem sim, tem sim. Reza de filhos, irmãos. Não acredito, esquece. Então, minhas irmãs, minhas irmãs, tudo está suportado, tudo está reza para mim. Tudo está reza para mim, tudo está pedindo para mim, tudo está... Você entende? Tudo está... Batalha, tem uma mania de chão malhão, minha rei, minha king. Ela é mais tendo a ver com com a ideologia de suporte, de mostra grandezas. na funda, na funda, nós tudo é rei. Reis e rainhas. Você entende? Aqui no trado de nosso trono, no outro espaço. Mas nós é rei, ainda. Então, é o que a gente chega na boca e fala rei. Para a maioria, eu é rei mesmo. Eu é rei, mano. Esquece, eu é grande. Grande ele tudo? Não, eu é grande mesmo. Então, basicamente, é isso. É uma dica mesmo de autoestima, de subir boa a autoestima. de subir boa a autoestima, de tipo, o diabo é rei, é king. Sim. É mais, com o pessoal mais próximo, não sei quem não está tratando, acompanhar. É kings, reis, queens. Batalha, uns tempos, o Gustavo mesmo, se eu falar, uns tempos atrás, que tipo de música, de canta, de ouve, bife, entre boiartista, que bocude, que bo manda, que fica naquele, manda o companheiro bife. Sim. Uns tempos, algum rapaz mandou bife. Sim. Porque se, não corresponde ao canado. Tem a ver com o filho. Não, não, não. E tipo, se eu não se falar, que eu acho, se eu não pensei, se eu falo, eu falo, Marta escreveu leia. Se eu não pensei, se eu falo, Marta escreveu leia. No fundo, no fundo, Marta, esse é o nosso fã. Esse é o nosso fã. Esse é o nosso fã. O que o Fantôma se manda, ele fala fã revoltar. Fã revoltar. Fã revoltar. Em mim, tem o fã revoltar, mano. Tem o fã revoltar pelo fato de que esse é o que eu conheço. Para mim, é um gajo que eu fichar, tipo, quase que está assim. Então, esse é o nosso fã. Tipo, esse alimento, tem um preconceito nessas cabeças que até existe. Entende? Se eu penso o que é que é, se eu falo o que é que é, se eu acredito no que é que é que é. Então, é isso, Marta, se eu vejo que é bicho que está mandando. Se eu vejo, Marta, escreveu leia. Se eu vejo, Marta, escreveu, que prende, mora um trampolim para ir para o outro patamar. Entende? Se eu vejo assim. Você usa aquele senso, aquela estratégia para o avanço na bocareira. Ele batalha, responde, tal flano, já, senão é esse trabalho. Então, Marta, eu sei, cada quem está usando essa estratégia. Minha estratégia foi sempre fazer boa música, sempre fazer bom rap, boa poesia. E outros, eles estão usando essa estratégia. Cada um está usando isso. Cada quem está usando isso. É naquele clipe que você está falando? É naquele, já. Se eu falo, nada que é impossível. E tem aquela parte de Quinta Key, de Quinta Key, tem essa x rapada que está pegando assim. Mas naquele, rapaz. Então, então, essa ninguém vai pegando. Não cai. Porque ninguém não vai passar a ver. Já, mas se eu... Precisa estudar, né? Já. Precisa estudar, para decorar um videoclipe. Minha filha, essa é da cor, mas nem. Essa é da cor, mas aquele que você corre, que essa corre, não um sonho, de ser também. Mas aquele sonho que está aí na cama do hospital que está. Entende? Olha que cor. É muito bem da cor, ela é assim, vamos lá. Em cima, aqui, almas que estão conectadas. Entende? Exato. Em cima, essa carta também. Essa carta, não é mesmo? Entende? Essa carta, essa carta. Então, é almas que estão conectadas. Entende? Olha que ninguém, olha que mundo, os castelos levantaram, é almas que estão conectadas com o bobo que estava levantando. Esquece. Eu tenho som, por exemplo, se você me explica aí, sua literária vai ganhar umas 20 ou 15 anos. Claro, vamos aí, Bensom. Vamos aí, essa pergunta, essa pergunta, se é Bensom é Bensom é Bensom é Bensom É Bensom hem bom Ma é Bensom é Bensom eui 42, já posso ver com o levâmelismo temP lepas de Bensom é Bensom para você você sabe tem a e você pensa é bensom quita fica mesmo é Bensom t gelo é e filha, e salve sempre para o entanto. Sentei? Yeah. É rapido em cima de uma coisa, mano. Rapido, basicamente, aquele espírito que entende, aquele coisa que entende em mim, é rapido, mano. É rapido em cima. Qual é a missa que morre, qual é a letra que morre, a letra de grandeza, a letra de maglitude grande. É rapido, Daniel. Você é um músico que eu não gostei, eu vou comprar um braço, acho que é de Guiné. É de Guiné, contra o real. Yeah. Lága um boa. Yeah. Negro, B. Yeah. São os furios, são os grandes sons. É uma grande sonora. Batalha. Para mim, é o ideal de começo. A maior música que eu vou ter é o sacrifício, para mim, sacrifício interno. Ah, eu sei lá, eu me trago sempre na casa. É a última carta da morte. É a última carta da morte. É a última carta da morte. Eu vou ter alguma música que eu prefiro de boa? É. É incrível que está... É incrível que... coincidência aqui. É a última carta da morte. É a última carta da morte. É aquela música que eu prefiro. Para mim, a última carta da morte é musicalmente. É a melhor música que eu fiz. Musicalmente. eu vou ter uma última carta da morte. Mano, aquela música é grande, assim, para sonoridade, para mensagem, para acting. Então, é uma música completa, assim. Então, é um instrumental, de maneira que a sonoridade entra na boa, etc., 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 que é o sample, e o lobo. Então, é uma coisa que, tipo, eu não estou fazendo, eu estou fazendo uns enquete no Instagram, eu estou perguntando, qual é a minha música preferida? E a maioria da gente fala na última carta da morte. A última carta da morte é musica que mais ninguém gosta, irmão. É música e tanto. Fala de Instagram, eu não lembro que tinha Instagram que tinha... Quase 80 mil. Quase 80 mil seguidores. Por um tempo, eu não falo, eu não faço aquele Instagram, mas eu não falo, porque eu não falo, mas eu não falo. Por um tempo, eu não falo novo. Eu não falo, eu não falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Então eu penso. E, tipo, você acorda. Que você zoa no dia, eu estou parada, ela está com sua cabeça, eu estou estressa, eu passo por alguns turbulências, você entende? É. Qual que lida com aquela situação? Que tem uma situação, mas eu mesmo, que nem uma coisa de resposta. Uma pessoa fica com vontade, para falar, qualquer coisa, eu não falo, você entende? Qual que lida com aquela situação? De momento. Mano, A mim é um alinhão muito sensível. A mim é carneiro. Carneiro de signo. A minha carneiro de signo. A minha alinhão muito envolvente. A minha alinhão intenso. A mim é oito e oitenta. A mim é um negócio para dar de frente com alguém, para ir de frente com a situação, para responder. Não tem nada que está falando. É o meu espírito. É o meu interior. É o meu universo. A minha alinhão é um passejero. Não está cagando. Mas a minha alinhão é um passejero. Na minha vida tem momentos difíceis. Tudo o alinhão tem momentos difíceis. Tudo o alinhão tem altos, tem baixos. E não há momentos baixos que você está em conta de todas as coisas. De realmente quem é bom e quem está com o bom. Então, é no momento em que você está lá embaixo que você tem realmente algum propósito. Algum propósito e alguma magnitude de trabalho. Eu tenho consciência de que o meu trabalho é grande. Eu tenho consciência de que o meu trabalho na rep crioula é enorme. Eu tenho contributo. Eu passo para ali, eu deixo o meu contributo. E eu tenho contributo e fica lindo. Faz tempo. Eu estou esquecendo. Mas, se eu for falar, que esse momento ali é momento de reflexão. É momento em que você reflete e você reposiciona as peças e por uma maneira de hoje a sociedade e por uma maneira de luta. Que esse momento é canada para mim. Para mim, se eu for falar, eu não tenho nada. A fome era um único inimigo. Então, nesse momento, ele é canada para mim. Para mim, não tenho certeza. Mas, dois dias, se eu não sei, já consigo fazer. É questão de tempo. É questão de tempo para Marta se sentir realmente quem é a batalha. No fundo, no fundo. O que eu que Marta, que eu Marta que dá a mão da boca, é sério. Eles têm medo disso. Eles têm medo de alguém grande. Eles têm medo. Deixa eu ver. e Martins que tem menos dedinho que é, claro, não é grande. Tem uma frase da Fagosa de Mugimeno, que é um pedido de mangue, um pedido de farroba, mas depende daquele pedido de mangue, não está com pedra, mas o filho impide na luz, que está vendo, que está vendo na socorro. Eu concordo com ele, Antônio. Claro, sim, é uma coisa que é, mas nunca engatou hoje, que engatou hoje isso é uma questão que não tem um pulo no peito, porque é só o aprendizado. Na vida nada você perde, você ganha, você aprende. Você perde nada, mas na vida nada você perde, você ganha, você aprende. Cada momento, cada fase é um momento de aprendizagem. Você ganha, você aprende. Eu vi algumas perguntas que me deixam no Instagram. Eu fiz algumas ali. Ele falou que a arte foi mudança de seu propósito, o dedo de servos de pedra, eu te gosto. É aquela senhora que me falou que a hora te olhando tarde, uma boa, de cor, de tipo, quinze anos, dez anos, uma boa que está muda. Está muda, mano. Vou como ser humano, mas está muda. A maneira de hoje é mundo, está muda também. Hoje, então, hoje é um mundo diferente, mano. Porque esse tempo, não estou em um mundo, não estou em um mundo de uma forma, hoje estou em um mundo de outra forma. Hoje, não tenho mais responsabilidade, hoje, não tenho mais coisas que se acarretaram a mim. Então, hoje a música de cá ouvir também de outra forma. Então, é como mudança que eu falei, ah, ele perde a sua essência. Não, ele muda a sua maneira de luta, muda a sua maneira de fazer música, muda a sua maneira de tentar atingir o coração de pessoas. E pode ter certeza, mano, é uma coisa que eu percebo na década do tempo, que você consegue fazer mudanças, você vê o que toca o coração em vez de tocar a cabeça. pode ter mesmo de estar fazendo a sua cabeça, mais, você está botando entrando um ouvido, um ouvido e um ouvido para o outro ouvido. Precisa fazer música, não, fazer uma música aqui também, rei do seu coração. Talvez uma cansa, um coração manso, é muito mais rápido de atingir, mansa, outro coração. Em vez de estar tentando, para que a primeira trabalhe assim. calma. Massa o coração para poder. Massa o teu coração. A mudança é no coração. A mudança é na tenta, muda pessoal seus sentimentos. A cabeça é muito atrapalhada. Telemóvel, coisa. Ele tem foco. Você entende? Mas se atinge ali o coração, se atinge ali num momento importante, ele se vira. Por certo, a muda se vira para sempre. Exatamente. Mais outra pergunta. Se aquele menino que faz videoclipe junto com o seu filho, o seu filho, o seu filho querido? Público de zona ou o país? Se a pessoa de zona ou de outro país, qual que você canta? Não é uma coisa que você sente mais vibe. Se você falar de Dílha, uma pessoa de outro país, uma comunidade, ela também canta. Mas isso nunca se compara com a pessoa ali. Ou não? Que ela está compara com a pessoa. É zonas, etc, etc. O que ela está com a ilha? Marta está cantando por música. Não, eu só falei um exemplo. Eu gosto de dar por tudo. Na verdade, pior. Eu sou pior. Certo. O cara que está sendo mais impacto. Que ela é quem se afronta. O mais impacto é sempre ali na Boutera. O que ela canta em uma comunidade, o que ela canta no interior, o que ela canta em uma ilha. É só fora, não? Não, não. O que ela está com a ilha? O que ela está com a ilha? O que ela está com a ilha? Não, não. O que ela está com a ilha? O que ela está com a ilha? O que ela está com a ilha? Eu também. Minha filha tem um voz sábio. Minha filha está cantando bem. Minha filha é uma menina inteligente. Algum dia eu vou pensar em outra estábola. Não custa hoje ali. Sim. Tipo, canto no início. Não tinha certeza de minha grandeza. No início, quando eu começo a fazer rap, quem ouve realmente coisas que é rap, quem começa a ouvir rap de fora, etc, etc. Eu falei, sim, não pode fazer aquela cena ali. Não pode ser grande naquela cena ali. Não pode levar o rap crioulo. O mais alto possível. Não acreditava sempre. E fala de leva-rap crioulo. Onde o que leva-rap crioulo? Mano, tipo, leva-rap crioulo para lugares onde... Não leva-rap crioulo. Leva-rap crioulo em Macau. Sentei? Em Macau. Me agradeço. Tudo o povo de Calo Verde e tudo o povo de comunidade que se espalharam para quatro cantos do mundo. Todos os crioulos que estão naquela comunidade. Para abraçar, para o canto quentigas, abraçar minha mensagem, etc, etc. Tudo o que tem Calo Verdeano, basicamente, na diáspora onde tive. Macau, Luxemburgo, Suíça, e Portugal, França, Estados Unidos. E Estados Unidos... E tem coisa, talvez, que eu lembro... Eu lembro que eu nunca se lembro mais. Eu lembro que a primeira vez que não toca na AMA. Na AMA. Na praça. Na praça. Na AMA. Na AMA. Cantam cafas em atuação. Dias depois, minha atuação foi... Foi de aquelas atuações que foi mesmo... Tive visibilidade na... Na ques maiores jornal do mundo. Baixo de um post. Você entende? Minha foto está grande lá. Então, eleva o Calo Verde, tipo, mostra a qualidade de música que está fazendo na Calo Verde de uma forma grande, você entende? De uma forma grande. Ele tenta ocupar espaços, tenta levar o mais longe possível. E, na verdade, ele é uma canta com a América, acho que não. Dá problema também com o termo de entrada. É. Que mesmo que venda com o PCC, e põe game. Não, é diferente. Diferente? Diferente, é bom. Diferente, é bom. Mas vou conseguir torneio. Sim, me consegui torneio para morrer em... Canto me torneio ali depois, e foi com o P3, que é um visto de trabalho. Mas antes, eu estava com um visto que é cara de trabalho, e eles daqui ainda começaram a fazer baixão, então eles virão. Bom, vai te chegar lá na porta. Minha sala é bosta, mano. Não é bosta. Não, de boa foi Chibu. Fui Chibu ali, ó. Onde ele não foi Chibu, etc. Eu vou afrontar o Chibu, não. Não, mas está fazendo parte, mano. Está fazendo Chibu, está fazendo parte, mano. Não, vai lá, vai te Chibu. Para mim, eu vou pescando um bem, vai te Chibu na Boston. Depois, depois, a imigração para um palado, depois, eles faziam série de perguntas, mas eles tinham nome, eles tinham cartazes, eles tinham onde que era show. Então, eu falei de não, sei lá. Mas depois, Simão falou que, olha, mano, olha que o espírito é limpo. Tipo, quando você está batendo com isso, o vídeo está batendo para o porto. Depois, não vai. Não vai. Me com o Ed de Almeida, com banda de Calvê, numa grande sala, numa da solidão, não fazia grande show. Então, é isso, mano. Portas ou Céu, o cara também. não tem também, Guimarães, não fazia música? Canto, sim. Canto, 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 canto desbloqueão. Então, não tem também que não fazia nada, que é impossível. Não tem também. Não tem também, lá Lisboa. Para morrer, foi cansativo, mano. Imagina, você ir de Calvo Verde, ou a Lisboa, depois de Lisboa, eu vou para os Estados Unidos, tudo que é lor, eu vou para o Botiga lá, naquele mesmo avião, Guimarães, Eu vou para ele. Sim, naquele mesmo avião, Guimarães. Então, é cansativo. Então, na antiga Lisboa, ninguém esperava de cedo para a noite, para a viagem ali à noite, nunca podia sair para o aeroporto. Isso é lá. Tipo, lá que escreve nada, é impossível, o Pampus e o Bom Coração. É cansado demais. Sim. Sim. Então, e... da Gugliela, Aquele pergunta, aquele é que a pergunta queria, foi para continuar na mesma linha, que se é nosso atudo campeão. Sim. Aquele Andrinho, quando o Cozinha que está muito, voa, canta. basicamente, minha vontade de, de hoje, mudanças, na, na minha comunidade, na minha país, na minha continente. Eu te lhe perguntei, para uma outra, fazer fiturinho com o Mito Cascas. É normal. Mito é normal. Tranquilo. Como é? Tchau, vezes, é fazer fit, é uma questão de, tipo, é, mas, é, a afinidade, às vezes, tempo, assim. Lugar, onde você está. Sim. Aquele, muito erro de, eu sou teu fã, és mesmo bom, repra, continua assim, Deus sempre, e a mãe. Sim. Você está gostando, se você gostava de casa, com ele, Amir? Não, ela é comprometida, minha amiga, amizade. Que dia tem cachupara, não é velha? Já, já. Deus anda fazer um cachupara lá. Como é? E você pergunta, quando está a fazer show na Cova de Amor? Cova de Amor, Cova M, viu? Sim, só organiza, se não organiza, não está subindo. Pergunta a ele, Carlos, onde foi mais difícil de escrever? Sou mais difícil de escrever. Para mim, a minha, tipo, a minha ainda escreve rápido, não sei? Então, músicas, conforme, se ensana a vibe, tipo, mora esse dia ali, só esse dia, tipo, uma semana, eu fazia, basicamente, sete músicas. Já. Não tem novidade para o caminho. Já, tem novidade, se ensana a grava, todo dia, então, se ensana, tem tempo, para mim, quem está gravando. Tem tempo que é só para analisar, só para refletir, só para gravar nada. Mas tem tempo que... Tem tempo que você escolheu, você senta. Está senta. Está senta. E, olha, que senta, tipo, não está saindo de, 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 estúdio. Ele vem a fazer duas músicas por dia, ele vem a fazer três músicas por dia, sem chinti. Ou assim, ele vem a chegar à casa, assim, dá para um beat, lá, tipo, para manchar, já saiu música. Para manchar, já saiu duas músicas. Às vezes, as músicas podem cair, ou eu posso cair, mas, tipo, nunca tem dificuldade em não fazer música, assim. Para falar assim, já tem, basta, se ensana aquele, vai, tem gente que é vibração, tem gente que é necessidade, também, de fazer aquela música. é assim. Mesmo que as músicas fossem cantos, eu fui excelente, que foi difícil de... Tipo, tipo, é, que foi difícil, tipo, o que está falando difícil é um coisa que é complicado para mim. Música é complicado para mim. Música é uma coisa que é prazerosa para mim. Música é uma coisa que a gente tem que fazer rápido. É uma coisa que a gente tem que sentir, então, o que a gente tem que sentir, o que é uma coisa verdadeira, é fácil. Ok. Ele pergunta quando eu digo então. Não, tem só um filho. Só um? Você pensa que tem mais um? Eu penso sim. Eu penso que tem um... Mato ou fêmea, aquele que vem, mas eu penso que tem mais um filho. Qual que nível acadêmico? Para mim, licenciado, licenciado em serviço social, para Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais. Não, começa a fazer lá antes mesmo de... Não, não começa a fazer curso, e é onde você está a cantar. Você pensa, tem um conhecimento que faz agora? Não, é meu assistente social, de formação. Sim. é bom. Eu me lembro que você vai fazer o curso para aquilo que eu posso, não? Ah, para o lavatório. Sim. Lê, blow de play, flamê do arrape de serviço. Sim, obrigado, bro. E outra. Não me esqueça de ver, eu sorriso em casa. Eu moro basicamente na ponta de Vila Nova. Então, basicamente, se faz vídeo na chão, você está perdendo aquele panorama de cidade. Aquela visão. Então, aquela visão, bati o tempo, foi uma inspiração, você. Tinha um pedaço na frente da minha casa, então a gente sentava ali por umas pedras, e o roço para a cidade a gente escreveu. A gente escreveu música que a gente faz, também foi lá. Então, o que a gente faz um videoclipe, a gente crê para aquele, para aquela imagem, se está na minha videoclipe, você. Para aquele momento, também, fica eternizado. Então, basicamente, meus videoclipe, se eu parar, é só rir à casa, quase. Pouco videoclipe, ele mora, que eu fazia, que é rir à casa, que é por se citar. Mas sempre, é que é tudo rir à casa, é rir à casa, que é por se citar. Sim. Para mim, a gente não estudia junto com Big Z. Não, Big Z é meu grande amigo, que é bom, e você está seguindo, que é uma correria, na Lisboa, a missa para ali, para ali, para lá, quase nunca sou contra. tipo, você não está longe, mas, ao mesmo tempo, não está perto. A miséria não está lá. Certo. Ele faz uma pergunta mais, você não falava que, olha, para Mónica, você fazia rap de gueto, mas? Não, mas rap de gueto, e... rap de gueto, mas rap de gueto, e o cozer. O que é o último sonco na série? Gueto, que é gueto para... Imortal. Imortal. Imortal, tem que ir outro também, se mas está nunca polifico. Se mas está nunca polifico. Se mas está nunca polifico. É aquela... É música... Então, é Maltas que... Maltas que está fazendo essa pergunta, ela é Maltas que tem muita atenção. É Maltas que se tobe música, só para entretenimento. Você tem... Ah, é que você presta atenção realmente na mensagem. Se eu reparar minhas músicas, tudo, tudo, desde o início, tudo é música que é direcionada mesmo para gueto, para zonas, para comunidades, tudo, tudo, isso é exceção. sempre, chama atenção, defende todas as questões, tenta falar de nossas realidades, tem que as músicas que está chamando de amor, que é aquele gueto, para morrer... É um gueto que é que você... Sim, não, é um gueto que você pode amar, é um gueto que você pode amar, é um gueto que você pode amar. É um gueto que você pode amar, tem que older a natto, não, porque oмudo quer não se perde, é um gueto que você pode amar. Não, ele fala das intestino, quem é infelico, quem é infelico para que você seja encantado, quem é infelico para a Caliça? Fe 11. downstairs, você fala do filme meu pai, ora me dizia meu pai, você fala do filme meu pai, te dizia mim pai, meu pai é infelico a ele, ele está revindo a vida todo dia, mesmo com tudo que é dificuldade que está tendo nesse dia a dia, que está mostrando que é dificuldade, porque a mulher diz que é obesa, ele é abandonado para ser marido, o que é que ele fala na última carta da morte, ele fala de separação, ele fala de que é um gajo que larga, que é revirante, que vai à Lisboa, mas na última carta da morte ele fala sobre as interações de amor, ele fala sobre que os dois seres é que eles se pararam, que o gajo está na Lisboa, a mulher está na praia, mas eles gostavam de companheiros, mas o gajo vai à Lisboa, ele ligou com o menino ali. Ele fala também na final feliz de aquele mulher de gueto, que ele também pode ter um final feliz. É gueto tudo, mano. É gueto, só que mata, se escreve o povo assim. Polícia, tal, tal, e... Piaiseve, tal, 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 tal. Fala de sexo, droga, não, tem que falar de comunidade de outra forma, é mais pedagógico, de uma forma que eleva a comunidade, eleva o país, eleva o rape crioulo. Eu sei que... O pessoal mesmo se sabe de gueto, quer dizer, porque eu podia... Fica uma gueto e fica sozinha, que é filha... Não, matas, matas, estátia, mas gueto tem que ficar sozinha. A primeira região, já é menos, é menos violência. Goste, né? Não, só eu lhe dizendo, goste, mas eu lhe dizendo, se você fez dizer a criminalidade, dizer a tudo coisa, deixa de ter um título de... É que é gueto, mas... Quando é gueto, tem que ser gueto, tem que ser uma guia. É que a cena que a dualidade, que o rap traz, que o showbiz rap foi uma coisa positiva, mas o showbiz também rap foi uma coisa negativa. Aquela é uma coisa que não está de fim de show. Quando você sabe na questão que tinha show grupos, show o quê? Rap, tive-se a quarta parte na show alguém que morre e tive-se a quarta parte na show alguém que acadeia, os show jovens que vão acadear. Um rap mal feito, tipo um rap que está trazendo negatividade e que influencia a sociedade para o mau caminho. Nós todos não sabemos, mano. Nós todos não sabemos que uma show matas influencia para um rap americano, gangsta, rap, e o show desbacadê, o show desbacadê, o show desbacadê, o show desbacadê. Então, não tem que fazer rap de uma forma positiva. E o show desbacadê, se você fala que é rap de gueto, você está tendo fazer aquele tipo de rap lá. É o rap gangster, é o rap que está trazendo negatividade, é o rap que está falando sobre as coisas malas. de uma forma positiva. Dez, de cerca de um ano antes de Cristo. Nós somos um povo que gosta de violência, mas nunca está crescendo. Rapaz, que há tempo de fazer aquele circo que está olhando na guerra, sangue não está deixando o fiche. Depois, é bem proibido. No começo, hoje é filme de ação. Filme de guerra, mais tiro, mais faca, mais tojado. Mano, o ser humano é um ser violento. É um ser violento. Tem a mesma tese de grandes filósofos que falam que nós somos um ser de conflito. Nós somos de conflito. E todas as sociedades evoluíam baseadas nos conflitos. Baseadas nos conflitos. Evolução mesmo da humanidade. Foi baseada nos conflitos. Se hoje não se lia, é conflitos, mano. E por isso está falando que são pessoas que já saem. ou que estão duas leões da guerra. É que ele também entra na cena de bife. Você entende? Rapaz, tem uma coisa de bife, tem uma coisa de poléu, tem uma coisa de iguã. Então, tem mais acesso, mais que ali, mais que lá. Também mais longe daqui também de mais tchau. Mais milho, Para morrer mesmo, para morrer, tipo, não nos formataram para aquele caminho lá. Pois é. É, isso é na nossa DNA. Isso é na nossa DNA. Então, qualquer vestígio de guerra, de confusão, tudo ali não creverá. Mano, quem sabe esse problema aqui, quem tinha aquele outro Instagram, você sabe, cada leão que essas babas pretavam na minha história por dia, mano. Tinha mais de 30 mil leão. Ah, vou te ver com isso agora. Não, amigo, não quer se give a fuck, não quer se põe nada de polêmica, e tem mais. Se a sua leão ela está a espera, mano. Você espera confusão, você espera bife, você espera então tudo ali eles gostam, a maioria dali gosta mais de confusão e de que passa. E é bom que se você muda o foco, você muda a forma de trabalho, você continua na mesma isso que se luta. não sabe se você falava naquela hora de papel de rap na desgraça de vida de muitos jovens. Não sabe, não passa para aquele momento, um hoje de perto, quantos jovens que vai para um rap? É para um rap diretamente, mas rap influencia de alguma forma. Então, a mim nunca é bom usar o rap para dividir ou para tentar pôr mais confusão ou para tentar trazer uma situação de negatividade. Ainda tenta evitar o máximo. Um sonho que ainda eu quero realizar. Eu tenho tipo, eu tenho de eu tenho de pena de não. Não tem muito que as coisas de sonho, de que, não. Tipo, se mantém um sonho de que, de ter um carro, de ter um casa, de que as coisas assim. É que é sonho para mim que as coisas. É sonho, talvez, hoje é um mundo melhor, hoje é um carro verde melhor, hoje é, comunidades melhor, livre de droga, etc, etc. Mas eu tinha condições de adquirir os carros bem. Porque tu custa para uma boca grande. Digo, você? Você falou, por favor, eu tenho a missão de ter um carro, de que ele... Muito ali é antigo, porque ele saiu ali de carro, nunca foi uma missão para mim, mas eu não tive carro. Minha primeira carro, eu comprei em 2018, ou 19, mas depois que era caro, eu não tinha comprado para trabalho. Eu nunca, por exemplo, nunca vou andar publicitando na minha rede social, mas eu não tenho carro. Eu não tenho carro. que eu não tenho carro. que leu, meu. Nossa, que é fraco, que é bem de minha carro. Mano, tipo, é business. Eu não tenho um coach, tipo, quem sabe qual é o valor de sacrifício, mano. Eu não tive chance de comprar um carro, porque eu compro um carro para uma base-off, mano. Eu compro um carro para ir no Instagram para um planejado, eu não compro um carro, para mim, isso é uma cara que é nada. Uma cara que é bem. O carro, eu acho que ele pôs lá na rocha e arrebentou até mais nada. Já que não tem casa, já que eu não faz minha casa, eu não falei, já não tem a casa, eu queria ir lá, mas o carro é nada. Eu não compro um carro, mano, eu pôs na rede social para um filho, eu não compro um carro, ou para um Santa Basófia para ir para manter um carro. Tipo, aquilo é nada para mim, Aquilo é coisa que... Mano, aquilo é nada para mim. A mim, a mim valoriza outras coisas, mano. a minha música, é aquele que sabe a música, a minha cena de caro, de bens materiais, por favor. Mano, eu não te ligo com a cena de lá. É necessidade. É necessidade. Hoje é necessidade. Hoje tem carro, tem que... É necessidade. Mas deixa eu alientar, tem uma mina, me basofaria, me aqui. Não, é cara, tem carro, é necessidade. A boa mulher é a ponta nessa máscara muito real. Já, por favor. E temos um bro, ali, pergunta, Fred, você até gostava de fazer uma música com Indira e tonifica? Já, é possível, mano. Tipo, é mais que não gosta. Indira gosta. então fica angosta também. Pode ser. Vamos ao que eu trouxe com o Luzi Jr.? Luzi é um jovem que é promissor, já começa a gostar, talvez se trae, tinha sucesso. Já está julgado, que é talvez mais diante, com mais força, com mais afinco. É isso, mano. Tipo, pode ser também. É uma questão de... de extinta e de outra coisa que não pode fazer. Quem é que foi esse ídolo? Quem foi o ídolo? Meu ídolo? Pô, a minha ídolo, mano. Tipo, ainda falou claro, meu ídolo é minha mãe, boy. Esquece, mano. Eu ia minha mãe. Havia alguns Martas que ainda admiram, assim, seus trabalhos, mas é ídolo mesmo. Eu ia minha mãe, mano. O seu quarto é de morte de Mota Jr.? complicado, mano. Triste mesmo, você. Triste mesmo, de que forma, que coisas estão finas, você. Matas todo joão, assim, etc, etc, e depois eu já gozo, sobre o céu. Mas é que ele, mano, não tem que estar... siga, 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 siga e vira, mano, e prende com coisas, prende com situações. Não tem que estar prende com aquela morte, não tem que estar hoje, mas nós, mas não sei de passagem, mas nós é que há mais que ninguém. E que as alinhues fazem aquela barbaridade, essa dia só está paga para coisas que eles fazem. Géssica, eu sou fama, minha senhora foi mantengada, com cheiro de perto. Firmeza. E por falar de PCC? É, PCC, se tudo não sabe, grande rap, grande ser humano, um ser humano humilde, simples, enquanto PCC há muito tempo. E é isso, hoje, se tudo é um certo trabalho, se está com o seu grandeza, e para continuar, até foi trabalho para ele, é cada vez mais, o rap crioulo, e esse músico, eu vou ouvir. Quando você vai fazer EP? Para EP, então, brevemente, brevemente, se eu não falo, se eu gravar coisas, eu vou fazer lima, essas, vou fazer mais temperos na cena, mas brevemente, que é o melhor próximo mês, eu vou fazer EP. Para mais de quem é, o que você gosta de ver o San Nicolau? Não gosto, não gosto, tipo, eu venho em algum mês? Sim, o San Nicolau, eu venho em alguns meses, o San Nicolau, ele é o que mais gosta, eu gosto mesmo do San Nicolau, ele é o que mais nega de ele, o San Nicolau é bonito, o San Nicolau é o espectáculo mesmo, o San Nicolau, ele é o que menos está falando dele na conversa, para mais de São Nicolau, é difícil, o transporte é complicado, até a bolinha, tive um show no San Nicolau, há duas semanas atrás, mas foi cancelado, para mais, estava mau tempo, estava mau tempo, e para questões também, de transporte, é difícil, avião está cancelado, eu vou, para mais, você para mais, etc., mas é complicado chegar lá. o San Nicolau, você tem que me perguntar, quem quer se namorar? Eu nunca tenho que namorar, eu não tenho... É... O que eu faço com isso? Vamos a aquele rap mais diferente de Zivi. Grande admiração para ele. Obrigado. Tenta ser diferente, tenta fazer uma coisa que se manda acredita, se manda pensa. Tem que ser, tem que ter eleva, tem que evoluir. Se mastã nunca purifica. Exatamente. Mas é que é Pikachu. Qual é a maior inspiração para as suas letras? E que concedio que terá para as rapas? Concedio, meu amigo. Assim que essa tenta era concedio. Não sei, cara, quem é que está fazendo? Já gostou. Foi que você não conseguiu. Lembra que a hora de ir à Racionais. Preguntar a quem é que não conseguiu ninguém, não. Eu não consegui nenhum concedio. Mas cada um passa a ser mal. Passa a ser sério. Eu não consegui nenhum concedio. Mas o bagulho é louco. Cada um ator a ser fã. Mas não é. Foi que você não conseguiu. Tudo isso é despedido. Não. Consegui mesmo que me darei. Tudo ali faz esse trabalho, se me gosta, se me crê. E passa a positividade sempre. Ok. Só para me falar comigo. Se eu falo. Ángela Vareira. Sim. E me deu a dupla. Me deu a dupla. Com Mayra ou com Elida? Só que ele responde outra sala também. Não. Com todos os rossos. Ou não? Com todos os rossos. Com todos os rossos. Com todos os rossos. Então, Mayra ou Elida. É isso, mano. Tudo rossos. Se você pensa na morra, não se vê. Não. Se vê na casa, mano. Se vê na casa. E morra sempre na minha. Qual é o significado de Lala ou Lala? Você se pronuncia direito. Lala. É velho? Lala é no amigo. Não é no amigo. Lala é no amigo. Lala é no amigo. Lala é no amigo. Lala é no amigo. Canta. E não dá pra esforçar uma coisa de pomba. É. Mas eu sou Tebino. Com ele. Meu irmão, que bom! Canta! Vamo lá. É mais grande que a batalha. É mas grande que eu morro. Mas grande que a batalha. Eu tenho 33. 34. Trinta e quatro? É, trinta e quatro. Quando é? Tem um trinta e sete pra lá. Não, mãe. Trinta e quatro, trinta e cinco. Não dá muita lhe a minha idade, bicho. Não, que senta-me então. Não dá, não dá, não dá. 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 E o rapaz que... Que a polícia gosta. Elton com o... Elton com o Manu. Elton com o Manu, já tinha a pomba também. O rapaz tem um morrer com o bo... Não, era a minha rapaz. Elton com o teu velho. Ah, mas era a paz. Minhas era a paz. E... Mas, tá, e assim, sim, e... Tem um senhor policia na casa ali só com teu coxina, uma música de policia, o meu garrafalho. Basou-lhe, po! Não, não, não. A monopada é de Alfonso. Velosas, as falhas, hein. Desse ano, e... Julinho Costa... Julinho Costa pergunta, Gostei, então, onde eu vou fazer dinheiro, transmitir boa mensagem, fala-me, etc. Ah, e a minha... Eu não acabei de esquecer, porque é até quando alinear o corpo correcto, mano. Eu devia me seguir tranquilo, não é? Eu tenho autossessor só pra ninguém, mas eu vou usar também isso. Aí eu passo a mesma boa mensagem, bota a fãs que eu queria dizer que lutavam e que lutavam se querem. Ele me subiu, bota, parabeniza o grupo de sucesso a todos. Pergunta a batalha a você de arte de featuring pelo PSC de boa vista para o mundo. O André criou. Foi grande a featuring. Se gostar, não vou poder ficar. Eu lhe dei uma mensagem para a equipe, para a comunidade. Eu não vou levar a batalha, mas eu vou levar a batalha, mas eu não luta, não morre. Se mostrando que eu bonifico, costa a mão, você fica a galera de uma mão. Então, não tem que ir para a batalha, ele posiciona, não morre. Se mostrando que eu bonifico. Queria falar, antes de mais, para a menina, o Brasil, o equipe, o excelente trabalho. Não esqueçam de achar muita gente. Sim, aqui não está dentro de terra. Sim, da mandioca. Só que não pegou a gravar. Não é que não pegou, é só se montar, por favor. Antes de dar uma mandioca. Amém, que nem se pode viver, vindo a minha mão, me disse sim, se ele batalha, pensou em ti, não vai fazer só na minha terra. Se via, sabe, e irmãos, a mim muito fã de tudo o trabalho de jovem mesmo. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Porque as minhas sonhas mesmo eu consigo me dar. Tendo que nem a nova empresa que eu mostro a minha vida, que eu falo aqui. Então eu gostaria mesmo com o cara que eu venho a fazer um show. Paralelo foi show para a gente, com gente, a realidade, com as outras irmãs, com os irmãs. Por isso, eu tinha um filho de pessoas de outros países de África depois que eu não sou, quando eu? Eu posso falar sobre a gente. Eu acho que os menores não estão estão preocupados. Como eu falo, não devem ter cará. Ele disse que ele vai cantar uma música à fala de Mãe. Ele vai cantar uma música. Ele não tem uma música só para viver aqui. Ele vai cantando uma música. Ele vai cantar um músculo. Você fazemos uma música, você não quer dizer que ele ia ou até o dia. Você fazemos uma música pra dizer, Mas o cantar foi uma música mais especial. O cantar de carreira, o vídeo é teu? Começou no ano de 2007. O sábado está aqui na cidade de carreira. Já, já. Acabou com o Vário. Vário participa naquele show. Você chegou de 8 anos atrás. Como é que o Súrio esteu? X tempo que você não nos garantecei? Não, o Vário... Sim, um pouco. De uma vez, colherias são diferentes. De uma vez, colherias são diferentes, mas o Vário é que ele é a mesma música que faz no Vário. Ele é a terceira música que faz no Vário. A mesma música que faz no Vário, ele não é isso. É um clássico. É um clássico. O Kyrgyzvãoz que é o Rem. Rem. Rem, Rem. Tem o negócio que ele é só no Erego. Sim, ele é um clássico que ele faz no Vário. Então, depois disso, ele vai no Vário. Você vai nos arrastar atrás. Que ele faz o Súrio com o Parquet, que é uma corda ali. Eu gosto de fazer no Vário. É que eu fico o Mid-Jofy Twin. Mid-Jofy Twin. É até melhor featuring, é até melhor, da forma de ter melhor featuring. Cada um de vocês vão musear, tudo que é featuring foi, tive suas grandezas. E todas essas músicas, aquele que já tinha, não mais tive impacto como vocês lerem. Olha que faltinha. Olha que faltinha. Fome, você pode me dar água. A música era porque ele abriu portas e era grande avarela. E como é, a batalha, antes de Outforma chegar, era um lugar que era um estilo, tipo, solicar o rei. Por exemplo, em alguns matas, na viagem, porque o Mocha venha a trabalhar, mas dentro de uma comunidade velha, mas dentro de cena. Mas depois de Outforma chegar, o trabalho ganha muito dimensão. Mas mesmo que ele lê, passa a consumir a música, passa a pesquisar outros trabalhos. Então, a forma de chegar foi mesmo que ele visualizava-se. Por exemplo, o que vem a mim? E eu disse que tem como inspiração. Eu tenho Drink loss e fizemos a cantar as outras músicas, porque talvez Black tecnisa. Coisas disso? Se tem pra mim? Eu não sei. Se tem que fazer todos os Penas. E tal como, 생각 na camadação. Vamos lá no Brasil, eu também. Ou vamos lá no Brasil. Aqui eu também tinha COVA. E tal como oves, troco. Muitoível para mim. Você tem algum álbum para caminho? Eu tenho álbum, álbum está para caminho, sim. Mas álbum ainda, tipo, eu não entendo ali, você trabalha em um projético mais pequeno, é um álbum, a mim é um gajo de projéticos. E álbum, se você fazer um álbum, tem que ser uma cena bem conceituada, tem que ser uma cena mesmo forte, tem que ser uma cena mesmo bem feita. Então ele existe ou tempo, ele existe ou maturidade, tem que ser um álbum. Mas no momento você trabalha em um EP, que é um teatro bem conceituado, tem um seto para trás, que deve sair brevemente. Qual é a diferença de EP e qual? EP é basicamente um álbum de minutos. 7, 8 minutos de teatro de trabalho. Então, até certos minutos, você vai dar EP, até certos minutos de álbum. Eu gostava de perguntar aqui, que de aderir uma batalha de fora, cantor, entender que esse sonho em relação à música, como é que é? É difícil de se associar, é do... é do que... é do que... é do que... é do que... cada vez que cada vez que cada vez que cada vez que você se parece. Aí, se o meu pai, a minha maior solitação das horas, é esgotar melhor. o meu pai, acho que é muito muito bom. Esse pouco pego, eu estaria aconselhado e ficando dentro, se fosse um partido. A minha parte é tranquilo, mas nunca tem... meu coração é sempre livre, se contisse alguma coisa aí, algum episódio, etc. O problema é que tchau vez matas, tchau vez matas, tchau vez cataponectas, tchau vez cruzes cataponectas, em mim, sua linha à parte, e cantamos de Flancusa, não sei o que, eu acabei de Flancusa no ar, depois pode condicionar outra coisa, mas não é possível, isso não é possível, não é possível, mas depois eu encontro, ele fala, etc. E amanhã, hoje ele vai estar fazendo parte de harmonia, um grande, oi foi emprego assim? É um leito, oi foi embora. Eu estou achando de uma vez mais minha equipe, tem algumas barreiras, ou trabalha ou... Não, eu tenho nada, eu tenho barreiras do trabalho. Eu trabalho, eu tenho organização, eu tenho tudo condicionado para o trabalho. Eu tenho que explorar, eu tenho que fazer aquele cançone, um pouco de fora, não, eu tenho que fazer o que eu quero. Mas as músicas que eu quero, eu tenho que fazer música escutada, é interessante, é nesse sentido. Eu não sabia, não, eu estou... Eu gastei a harmonia ou... Eu estou gratniando, como eu estava partendo, eu... Comência, é para Buray Smith a trabalhar. Oujuda Queen, já que está fazendo uma skillsibilidade? Você pergunta, eu não lembro o inexpensivexo do dassel, você vai debaular o seu que? Eu fico com dúvida também, você vai عليه com dúvidas, você vai arrumar o seu. hasmini com dúvidas? Você vai fazer alguma coisa assim? o que seria agora a música é de boa porque não é o meu filho que o nível de boca é de boa o que seria não é de boa e bata suporte de linha 5 o que seria, o que seria? 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 ele seria tudo no clipe ele é firmeza ele é Ricardo Ricardo ele é Big Phoma ele é troco o clipe de hoje está sendo bom ele é tudo ao lado, suporte tudo ao lado ele é, é firmeza o Brau achou que o Guilherme o Brau achou que ela 10 anos em veio de batalha a próxima aqui de 20 anos Você se lembra ou você chamou de uma coisa? Não, não se lembra, não se lembra, não se lembra, não se lembra. Talvez com um Big Show ou um álbum ou qualquer, não se lembra, não se lembra. Até ele avocado, ele tinha o nome de Marcos de Lerner. Então, eu falo, eu não quero que esse quatro milhão para ele excitou. Vamos deixar aqui do Yamato, que você está começando a surgir novos, meio tempo, como referência? Fica contigo, fica contigo. Eu falo no meu trabalho, respeitado e consumido. Então, ao que o Yamato diz que você começa a gostar, eu falo, ah, é pra mim o nome dele do Atalho, é como, olha, não fazer o nosso trabalho. Não fazer o nosso trabalho, não põe o nosso semento na terra. O nosso semento que põe na terra, você dará bons frutos. Hoje é a época de hoje, a galera do Master Guru, então surgem novos artistas. Você quer que esse ano fichar, por exemplo, mas hoje em espaço, essa estrutura ali é, e se não tem qualidade, se não tem qualidade, muita torta, mudança na intimidade, que são festivais. Então, aquele é um trabalho que foi feito na terra. Não sou familiar, todas as matas que fossem um trabalho de qualidade para o que eu estou hoje assim. Então, se novos matas, certamente, 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 melhor, e comodas consumindo, e as consumindo também, o que você vai ter de qualidade. Exato. Bom, Yamato, eu não falo, eu falo, porque quem fica, eu não falo, é tudo só hoje, mas fica, mas cruzando, próximo dia só, tem que lhe dar um tempo, então, mas, mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, a troca ali, que é um espaço sobre isso, o projeto avança para frente, eu não deixo mais conteúdos, mais áreas ali, então, o meu centro faz um trabalho bonito para continuar o erro, certo? É, 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 é é. é, é. Obrigado.